Alessandro, que balanço fazer do período carnavalesco do ponto de vista turístico em Campina Grande? O Carnaval da Paz ele trouxe para Campina Grande um bom número de pessoas, embora ainda um pouco inferior a 2020, período pré-pandemia, mas já bem satisfatório. E uma coisa que eu conto como extremamente positiva, é que no período em que a cidade estaria vazia, Campina Grande coloca dentro da cidade um bom público, e esse público, mesmo sem ter o Carnaval tradição, uma programação totalmente diferente do habitual, a gente consegue colocar dentro de Campina Grande um público que fortalece a economia da cidade dentro desse período. A inexistência do evento Nova Consciência de forma presencial, é uma lacuna muito grande, muito presunto também nessa área de ocupação no Carnaval Campinense. Em parte, aí eu vou utilizar agora uma análise que a gente tem feito ao longo de uns quatro anos para cá. Dois eventos hoje impactam de forma bem positiva, aliás, três eventos hoje impactam de forma bem positiva na cidade. Nós temos o Encontro para essa Consciência Cristã, nós temos o Crescer e nós temos uma igreja local que faz um congresso, um retiro de todas as igrejas, e esses três eventos, eles notam a cidade de maneira...